Salve salve nação azul, vamos para mais uma notícia do Cruzeiro, mas antes, deixe seu like e se inscreva para fortalecer o canal, vamos para a notícia. Aproveite e adquira seu copo térmico oficial do Cruzeiro na Amazon, link na descrição do vídeo. O Cruzeiro está se preparando para sua estreia no Brasileirão e terá um amistoso contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, nesta quarta-feira, 29, às 19h. Enquanto Pepa comanda as atividades em campo, a diretoria do time segue buscando reforços e um dos alvos é o zagueiro Lucas Veríssimo, que o Benfica, de Portugal, está disposto a liberar mediante algumas exigências financeiras. De acordo com a Gol, Veríssimo está disposto a voltar ao Brasil por empréstimo, visando aumentar suas chances de convocação para a seleção brasileira. O Cruzeiro, por sua vez, está interessado em um reforço para a posição, especialmente para a disputa da Série A do Brasileirão. Pepa já pediu a contratação de Veríssimo à diretoria Celeste, mas o Benfica está demandando que o clube assuma integralmente o pagamento dos salários do zagueiro até o final de 2023 e também uma compensação financeira para ceder o jogador. Além disso, os portugueses querem incluir uma cláusula de opção de compra ao término do vínculo, cujos valores precisariam ser discutidos. Caso essas exigências sejam atendidas, Veríssimo assinará com o Cruzeiro. No entanto, o Palmeiras também está interessado em sua contratação e a diretoria Celeste considera o negócio difícil devido aos altos valores envolvidos. Veríssimo foi vendido pelo Santos ao Benfica em 2021 por 6,5 milhões de euros, cerca de 42,6 milhões de reais na época, e o Cruzeiro continua monitorando o jogador de 27 anos. E aí nação azul, esse reforço é uma boa para o Cruzeiro? Deixe seu comentário abaixo e não esqueça de deixar seu joinha, até breve!